Boa noite, o DFTV começa com as imagens do caminhão que capotou ao atingir três carros na 070. Este caminhão carregado de mármore ficou com as rodas para cima depois de baterem três carros que estavam parados na pista por causa de um outro acidente. Antes, esta Paraty capotou por causa da pista molhada. É uma pista perigosa, eu fui reduzindo, no que eu reduzi, bati o pé no freio e ela dançou. Porque ela dançou, não pude fazer mais nada. Três carros estavam parados na rodovia para prestar socorro. Quando nós estávamos socorrendo ele, que tirou ele, o caminhão veio de lá e saiu lamendo os carros tudinhos. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos leves. Duas outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Ceilândia e passam bem.